Foi noticiado. Crack de time argentino na mira da raposa. Ronaldo deseja o camisa 10. Fala torcedor do cabuloso. Se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades que acontecem nos bastidores do Cruzeiro em primeira mão. Garantido na séria no ano que vem, já fechou com alguns nomes e busca fechar com outros nomes ainda. Mesmo que, a diretoria não priorize nomes mais badalados, um nome passou a ser estudado nos bastidores do Clube Mineiro. Para não perder as últimas notícias do Cruzeiro em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo ou para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado! Continuando, o Cruzeiro consultou a situação de Juan Quintero, meia do River Plate. Entretanto, com a pedida de salário do jogador, que deseja ganhar cerca de 100 mil dólares, 518,7 mil reais na atual cotação, livres de impostos para atuar na raposa, as negociações deram uma pausa, já que o teto decidido pela diretoria é de 300 mil reais. A diretoria não desistiu do jogador e ainda busca soluções para contratá-lo. E aí, torcedor? Na sua opinião, vale o esforço da diretoria para a aquisição de Juan Quintero ou não? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.